Prestigiada por juristas, ministros, representantes de instituições e poderes. Assim foi a solenidade de posse dos novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí para o Bienio 2010-2012. Edivaldo Moura, Rosimar Leite Carneiro e Eulália Pinheiro foram conduzidos ao auditório pelos desembargadores José Ribamar Oliveira, Arodo Ren e Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho. O desembargador Raimundo Nonato Alencar transmitiu o cargo de presidente da Justiça Estadual Piauiense convicto de missão cumprida. Fizemos por onde essa missão se tornasse a mais amena possível, na medida em que nos assessoramos bem e na medida ainda em que contamos com o apoio do Tribunal, o apoio da magistratura piauiense de um modo geral e isso, repito, facilitou muito a nossa missão. Para os cargos de vice-presidente e corrigidora-geral de Justiça, tomaram posse na sessão solene as desembargadoras Rosimar Leite Carneiro e Eulália Pinheiro. Vou procurar colaborar em tudo com o presidente porque tenho confiança nele, sei que os seus projetos são os melhores para a justiça. A minha meta é fazer com que depropicie aos juízes, aos serventuários condições para que eles trabalhem, instrumentar as zonas, as comarcas para que elas tenham condição de julgar. O discurso de saudação aos novos empossados em sessão solene foi realizado pelo desembargador Erivan Lopes. O presidente da OAB seccional Piauí saudou os novos dirigentes em nome da sociedade piauiense. A ordem não pode, em hipótese nenhuma, deixar de trazer a sua colaboração para essa gestão que se inicia como fez em gestões passadas. Ao tomar posse, o novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí enfatizou que vai continuar a celeridade processual e também aproximar cada vez mais a justiça do cidadão através do projeto Justiça Itinerante. A Justiça Itinerante é uma realidade no Estado do Piauí, não pode jamais desaparecer, tem que ser fortalecida porque ela tem história no Estado. Valorizando o princípio da harmonia dos poderes, prestigiaram à solenidade o governador do Estado, o prefeito de Teresina e o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí. Desejar para ele que ele tenha êxito na sua gestão frente ao Poder Judiciário do Estado do Piauí. Um momento muito importante para o Estado e especialmente para a nossa cidade de Teresina, onde acolhe a sede dos poderes do Estado. Eu fico muito feliz e confortado com o Tribunal de Justiça sair de um comando do nosso presidente Alencar, Raimundo Nonato Alencar, e passar para o nosso amigo e conterrâneo, o desembargador de Valdo Bora. Durante a solenidade, personalidades que contribuíram e contribuem para o engrandecimento do poder judiciário, receberam o colar do mérito judiciário, maior honraria da justiça piauiense, e também a medalha Ernesto Batista da Escola Superior de Magistratura.